No Vale do Aço, um casal de namorados foi assaltado no bairro Bromélias, em Timóteo. As vítimas foram rendidas por três homens, sendo um deles armado, né? Ele estava armado, né? Os criminosos levaram também o carro da vítima. Ô, Gisele, você vai me contar sobre esse caso aí, por favor? Ô, Nico, uma das vítimas, o jovem de 25 anos, contou aos policiais militares que estavam no carro com a namorada dele, de 21 anos, quando os três homens apareceram. Um deles, armado de pistola, anunciou o roubo e disse para... ordenou, né? Mandou que as vítimas saíssem do carro e que mantivessem ali a cabeça abaixada e deixassem o celular também no carro. Enquanto que os policiais colhiam as informações do assalto, outra equipe da polícia conseguiu localizar este carro, que havia sido abandonado pelos criminosos. Então, a gente tem aí o resultado de que a polícia conseguiu recuperar este veículo, que foi abandonado. O celular da vítima, que estava no carro, não foi localizado. A polícia ainda procura pelos autores desse assalto, Nico. É, que coisa, né? A pessoa está em paz, né? É, não pode ter um minuto de paz no carro, nem moto, nem qualquer coisa que seja, né? É impressionante, né? É impressionante. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação aqui no Balanjo Geral. Viva a paz, né, Gisele? Para todos os lados, em Timóteo, Fabriciano, em Patinga, Santana do Paraíso, todas as demais cidades, né? Viva a paz! Obrigado, Gisele Ferreira! Obrigado, Gisele Ferreira!